Eu entendo que a única maneira de limitar gasto em campanha eleitoral é um teto global para cada nível de campanha eleitoral em cada um dos estados da federação. Nós não devemos mais perder tempo com leis que dizem pode o outdoor, não pode distribuir a camiseta. Pode o carro de som de tal tamanho, não pode o trio elétrico. Os candidatos e os marqueteiros encontrarão sempre uma forma de gastar mais e mais, tanto que todas essas leis feitas não baixaram a curva de gastos global da campanha. Ela é maior a cada eleição. Então, só um teto que diga, um candidato a deputado federal no Rio Grande do Sul pode gastar 500 mil reais. A minha campanha custou em torno de 1 milhão e 500 mil na última eleição. Não teria problema de fazer a campanha com 500 mil, desde que o meu adversário também tenha 500 mil. Aí alguém vem e me diz, mas a lei não vai ser respeitada. Aí o outro vai fazer o caixa 2, tu respeita a lei e o outro vai ser beneficiado. O caixa 2 acontece hoje, gente. E acontece a roldo. Dentro da minha linha de combate à hipocrisia, não me peçam para provar de quem, quanto, como, porque a questão não é de acusações mútuas. A questão é a seguinte, nesta lei eleitoral de hoje, com esse sistema de financiamento, com empresas livres para financiar, com pessoa física livre para financiar, sem teto de gastos, sem teto, inclusive, que cada candidato, se quiser botar 10 milhões no seu teto, pode botar. E o caixa 2 prosperou à larga escala.